Hoje eu tô danada, eu tô indecente Cuidado garoto, vou entrar na sua mente O clima tá quente, calor envolvente Meu charme é real, não se dá, não se vende Vem na sua cara, vou rebolar Vem na sua cara Vem na sua cara, vou rebolar Vem na sua cara Hoje vem, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara, vou jogar Ah, ah e rebolar Ah, ah Hoje eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Vou rebolar bem na sua cara Hoje eu tô danada, eu tô indecente Cuidado garoto, vou entrar na sua mente O clima tá quente, calor envolvente Meu charme é real, não se dá, não se vende Vou te provocar Hoje tá em perigo, não vai se apaixonar Vou te provocar Cuidado comigo, não vai se apaixonar